E eu peguei e falei pra ela que não era sonho, que realmente isso tinha acontecido, que foi comigo e que eu sempre me questionei o porquê da gente nunca ter tocado no assunto. Fala galera, Natan falando. A história a seguir foi narrada por uma seguidora lá no direct e eu te garanto, ela é muito sinistra. Respeitando a vontade da seguidora, eu não vou falar o nome dela e eu espero que tu entendas porque é isso que tem feito as pessoas confiarem cada vez mais as suas histórias às minhas redes sociais. Eu te peço que assistas até o final para que tu possas entender porquê eu dei este título à história. Eu espero que tu gostes, peço de antemão que deixes o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Eu também ficaria muito feliz se tu comentasses alguma coisa a respeito desse novo formato, se tu gostastes, se tu não gostastes. É isso aí galera, valeu. Eu moro em Fortaleza, mas eu sou natural de Salinópolis, mais conhecida como Salinas, lá em Pará, né? E aí eu vi um post seu falando a respeito sobre a experiência que a gente já teve com contatos extraterrestres, né? Bem, eu achei bem interessante e eu lembrei de um fato que aconteceu comigo há muito tempo atrás em Salinas. Na verdade comigo e com a minha prima, né? E que foi bem, bem assim, marcante. Que era uma cena que não saía da minha cabeça e eu vou contar mais ou menos como é que foi. Bem, então essa cena ela ficou durante muito tempo assim na minha cabeça e eu me questionava por que que eu me lembrava daquilo e a minha prima não falava nada, ela não lembrava nada. Aí passou, acho que isso aconteceu comigo, eu devia ter uns 12, uns 11 anos mais ou menos por aí. Eu não lembro bem direito, mas eu só sei que era uma época que, como eu falei pra ela, né? Que oito horas em Salinas era a mesma coisa que uma da manhã nos dias de hoje. Era tudo deserto. E foi exatamente nesse tempo que aconteceu isso. Então, aconteceu da seguinte forma. Bem, tava eu, eu e ela, né? A gente foi na casa do Matia, que ficava próximo a uma subestação de água, que inclusive ainda tem lá em Salinas, ali próximo do Terminal Rotoviário. Então, a gente foi buscar uma encomenda pra minha tia, né? E a gente foi, e a gente foi de bicicleta. Só que a gente foi assim cedo, acho que era umas 5 e meia. Mais 5 e meia foi. A gente foi e a gente acabou, foi perdendo a hora. Aí ficando por lá, já viu, né? Moleque, né? Gostar brincando, gostar conversando e a gente acabou perdendo a hora. E aí, quando a gente decidiu voltar, já era o quê? Já era, acho que, quase umas 9 da noite, por aí assim. Deserto, desertíssimo. E a gente preocupada, né? Principalmente porque a minha tia era uma senhora bem rigorosa. Então, tipo assim, a gente sabia que ia dar ruim pra gente. Mas a gente foi, com medo, né? Fomos voltando, a gente foi. Então, a gente pegou justamente a rua dessa subestação, que era do lado. E a gente foi. Como a gente tinha o mesmo tamanho, aí ela pediu pra mim descer, né? Porque como era uma subida, ela não ia dar conta de me carregar na bicicleta. E a gente foi andando. Só que a gente pegou esse caminho porque ele era o mais rápido, né? Era o mais curto e mais rápido. E aí, quando a gente chegou mais ou menos próximo do meio desse caminho, a gente se deparou com uma luz. Uma luz que veio do nada. Aí a gente ficou olhando assim, né? Aquela luz veio e parou bem na nossa direção. Bem assim, bem em cima mesmo da gente. E naquela hora assim, a gente parou, congelou. Congelou eu e ela. E aí, eu morrendo de medo, né? Eu olhando pra cima paralisada, eu fiz a seguinte pergunta pra ela. Eu falei, tu tá vendo o que eu tô vendo? Ela disse, tô. Aí eu disse, vamos correr. Aí ela disse, eu não consigo. Eu disse, eu também não. Eu tô parada. Eu não consigo correr e agora. E a gente, assim, olhando pra cima, segurando a bicicleta, né? Ela segurando a bicicleta e eu parada assim, olhando pra cima e segurando também. A gente não sabe mais ou menos quantos minutos durou aquilo ali. Mas, de repente, quando aquela luz do nada estourou. Estourou. Era tipo uma bola de fogo. Não sei te dizer como era. Mas eu sei que aquela bola estourou justamente bem em cima da gente. E aí, quando estourou aquela bola, a gente saiu correndo dali. A gente correu tanto, tanto. Que a gente não sabe como chegar em casa. Só que o que acontece. Depois disso, a gente nunca mais falou nada a respeito. A gente nunca falou nada assim. E eu pensei que eu tinha tido um sonho. Eu pensei que era tão real, tão real. Que aquilo ficou na minha cabeça. E passou muito, muito, muito tempo. Na verdade, passaram anos. E essa cena não saía da minha cabeça. E eu me questionava. Meu Deus, será que isso foi real? Será que isso não? Será que isso é coisa de criança? Não sei. Até que ano passado... Eu sempre contei essa experiência para os outros. Eu disse, é, eu já tive uma experiência já com... Abre do sonoro. Já tive uma experiência extraterrestre que eu vi. Isso, 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 isso. Mas eu pensei que era coisa da minha cabeça, né? Mas era uma cena tão real, tão real. E aí eu decidi perguntar para ela. Eu mandei uma mensagem para ela e perguntei. Se ela lembrava disso, se ela tinha a memória dessas coisas, assim, aí... Isso ano passado. Acho que depois de uns 10, 15 anos, mais ou menos, eu perguntei isso para ela. Até que ano passado, para minha surpresa, para minha surpresa, ela falou assim mesmo, eu lembro, eu lembro disso. Mas não foi sonho, não. Essa cena me veio muito na cabeça, mas é como se fosse um sonho. Era como se fosse... É como se fosse um sonho recorrente. Aí eu fiquei assim, eu disse, recorrente? Ela disse, é, eu sonho toda a vida que eu estou realmente voltando da casa dessa nossa prima, né? Que no caso é minha tia, mas é a prima dela. E que no meio do caminho aconteça esse fato. Mas eu pensei, eu não lembro com quem eu estava, mas eu pensei que era sonho. Que realmente, ela, tipo assim, foi como se nada tivesse acontecido para ela. E ela disse que ela imaginava que era sonho, que era simplesmente um sonho que ela tinha tido. E eu sempre tive a curiosidade de saber o que tinha dentro daquela bola de fogo, de luz, sei lá. E aí ela pegou e me falou que, na verdade, a gente ficou parada olhando para cima. Eu acho que a minha memória foi bloqueada e a dela não. Ou a memória dela foi bloqueada e a minha não, não sei. Eu só sei que ela falou para mim que dentro daquela bola de fogo, ela viu três pessoas. Ela viu três, três pessoas, tipo como se fossem homens, dentro daquela bola de fogo. Que ela achava que era, que uma dessas pessoas era Jesus. E que essas pessoas estavam falando com a gente, falaram alguma coisa para a gente. E, tipo assim, ela não lembrava o que era, mas que tinham falado, tanto para mim quanto para ela. E que depois que eles falaram isso, eles foram embora. O mais sinistro de tudo isso é porque realmente foi uma coisa que aconteceu, tanto comigo quanto com ela. Ela demorou muito tempo para entender que realmente ela, eu digo para ela, eu digo, foi abduzida. Que foi uma experiência, né, que marcou, assim, a gente. E toda vez que eu passo por esse mesmo local, eu lembro do que aconteceu. Só que, claro, nesse tempo, vamos dizer, era mais deserto, né? Hoje não, hoje está bem movimentado, hoje não tem mais isso. É bem claro lá, mas nesse tempo era bem deserto mesmo. Aí, essa foi minha experiência. E até hoje a gente, é tipo assim, né, fica meio em choque, mas acontece. Galera, o terceiro UFO Norte, que é o maior congresso ufológico de Belém, vai acontecer no dia 13 de janeiro, no auditório da Unama Park Shopping. Desde já eu agradeço a Unama Park Shopping. E as vagas são limitadas. Eu te garanto que este ano o UFO Norte, ele é a melhor edição das três edições apresentadas até agora. E se tu quiseres participar, tu podes escanear este código QR, que ele vai te levar direto lá para o site de inscrição. Eu te garanto que tu não vais te arrepender. Está muito bom o UFO Norte deste ano. É isso aí, galera. Valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto